Há 118 velos, recupera, a gente prospera, contém com o segredo, para fazer acontecer o que está chegando, duas festas, dois unirantes, um de renovação para todos nós, a segredo, a gente recupera, cresce. Uma vez a gente falava assim, curta Atlântida, curta a rádio da galera, depois o lance era falar, surfando nas altas da Atlântida, mas agora a realidade é outra, está todo mundo deslizando na Atlântida, deslizando? Não entendeu ainda, então segue a gente no arroba Atlântida Norte Gaúcho no Instagram, e deslize na rádio da sua vida, Atlântida 97.1, Atlântida, programa da 7. Oferecimento, faça sua graduação na IMED, evolua para o Extraordinário, vestibular dia 6 de fevereiro. Rádio ao vivo, podcast e redes sociais, tudo na palma da sua mão, aplicativo da Atlântida, vai já.